Na boa, nós temos os melhores inscritos. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Moçada, nossos inscritos são demais. Eu tô falando um pouco baixo pra não acordar o Malone, tá? No Centro Aquila Vem História deste último domingo, a gente viu a história do acidente do voo 402 da Panam. O vídeo, inclusive, tá aqui, ó. Dá uma olhada que a história é sensacional. No final da tarde, eu recebi um e-mail do Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos. Ele tava me contando sobre uma expedição que ele fez até o local do acidente. Ele levou simplesmente 10 anos organizando a viagem com um amigo que conhecia muito bem a região e tinha autorização pra visitar aquele local. Com mais duas pessoas, sendo que uma dessas pessoas era um mateiro que tinha o conhecimento naquela região. Daí, em abril de 2017, eles foram até Palmas, no Tocantins, e de lá dirigiram até Vila Rica, no Mato Grosso. E passaram a noite toda dirigindo. Na madrugada do dia seguinte, encontraram os destroços. A cauda tava num pasto, numa antiga mata queimada, mas com o capim muito alto, o que dificultava muito a locomoção e a caminhada em si. Como o restante do avião tava numa subida de serra, apenas o Pedro e o mateiro subiram com muita dificuldade pra tentar encontrar as coordenadas onde tava o restante do avião. E aí subiram, subiram, subiram. Quando chegaram lá, nada do restante da aeronave. Resolveram, então, fazer uma busca num raio de 200 metros de onde eles tinham as coordenadas da queda. E nada. Aí, quando já estavam pra desistir, encontraram parte da fuselagem. Ele me contou que ainda havia vários materiais da época. Tinha garrafas, instrumentos na cabine do avião. E uma parte da carenagem de um dos motores tinha virado um abrigo pra uma onça. Vai vendo. Como o desgaste físico da subida tinha sido grande, eles resolveram voltar e aí fizeram a descida por um outro lugar. E aí encontraram outro motor e parte da asa. No total, eles caminharam cerca de 18 quilômetros o dia inteiro de caminhada pela selva. Todas essas fotos dos destroços do clipper Good Hope são do Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos. Sensacional, não é? Ah, e detalhe. Na volta para Tocantins, eles encontraram uma manifestação do MST que fechou a rodovia. E ele teve que desviar por estrada de terra por mais de 50 quilômetros até chegar em Palmas. Pedro, muito obrigado pelo envio desse e-mail. E vocês aí que estavam perguntando se dá pra visitar, onde que tá o destroço, se é possível chegar lá. Tá aí a resposta. Não é nada fácil. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo.